Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis, mas nunca se esqueçam do ponto car, meus amigos, eu fico fazendo essas palhaçadinhas, por que eu sempre falo o nome do canal? Porque a galera começa a falar Minis Car, Minis Car, não é galera, é Minis.car, mas é uma galera que como eu já falei, são apaixonadas por miniaturas e carros, nós falamos sobre miniaturas e carros, talvez o próximo vídeo vai ser encontro de carros, vai ser legal hein galera, é um mega encontro aí, vamos ver se a gente participa e traz para vocês aí, provavelmente vai ser durante a semana que eu vou postar esse vídeo, mas vai estar bem legal, você que gosta de carros, encontro de carros, assiste aí que vai estar bem bacana, você que é novo no canal, muito obrigado por se inscrever, por estar aí nos ajudando, obrigado a todos os raiz do canal, agradeço também as pessoas aí que assistiu, que caiu de paraquedas, se for possível se inscreva nesse canal, nos ajuda, ficou com mania de bater palma, tenho par com isso, a gente tem cada mania né galera, aí você vai assistir nos vídeos, você vê os erros, você vê, poxa, mas não precisa falar isso, por que eu falo isso? Tem tudo que eu falo aí, aí né, né, viu? É um negócio que a gente fala automaticamente, que aí você assiste o vídeo, você fala, caramba né? Aí ó, já saiu um nezinho de sutil aqui, vou fazer o que? Tem que ficar tentando se punucir, não vou conseguir falar, tentar se corrigir, vamos colocar assim, que a minha língua hoje está uma maravilha né? Acho que vou ter que fazer fonologia, dicção, sei lá, para resolver esse problema, viu? Porque pelo amor de Deus, mas vamos caminhando aí, vamos melhorando aos poucos né? É normal, é a gíria do cotidiano né? E aí, para depois você escapar disso aí é difícil. E se você está assistindo aí, se inscreva no nosso canal, gosta do nosso canal, a gente olha lá né, analisa aí no canal, pô, tem bastante gente que assiste e não é inscrito, pô, se você gosta do canal, se inscreve aí, nos ajuda e ajuda a nós chegar mais rápido para sortear essa miniatura, ó. Ela é 1x24, ó, está personalizada com o nome do canal, né? Ela é do Velozes Furiosos, é um GTR, legal pra caramba galera. E assim que fizer 10 mil inscritos, nós vamos estar sorteando. Falta pouco hein galera, vocês olharam aí? Já estamos quase com 9.400, praticamente 9.400, vou colocar assim. Vou arredondar já, porque talvez até esse final de semana já esteja né, com 9.400. E galera, falta 600 inscritos para a gente poder sortear, logo logo vai sair esse sorteio, vai ser lá pelo Instagram, tá? É o modo que nós temos, a gente consegue fazer o sorteio. Então se você quiser participar, né, para ganhar essa bela miniatura, eu vou estar sorteando por lá, vou fazer uma live antes. Tem os participantes dessas lives aí, Nato, né, que é o Ari. Um deles, mas a última live fugiu, é o Davi. O Davi fugiu da última live. E quem sabe a gente não acrescenta mais gente aí, tem a galerinha do Fundão que eu conheço, o Wagner, né, tem o Danilo, tem o Gilmar, essa galera aí tem bastante miniatura, são lá de Goiânia, quem sabe eles não participam aí dessa live do sorteio que nós vamos fazer. O Gilmar, ele costuma customizar as miniaturas, customizar não é bem o modo de falar, ou é, não sei. Ele normalmente restaura as miniaturas, vamos colocar assim, né, ele dá um trato, recupera, legal pra caramba. Gilmar, parabéns aí. E falar em restaurar miniatura, tem um rapaz aqui também de Guarulhos, que eu até citei uns vídeos atrás, que até o Ari falou pra mim. Pô, você não vai lá no cara que faz customização de miniatura? Eu preciso ir. Ari, preciso ir, viu? Preciso ir, é, pra fazer essa, trazer pra vocês esse vídeo, é legal pra caramba. Eu vou entrar em contato com o rapaz, foi até o Davi que me mandou, me indicou, valeu, Davi. Ele é de uma banca de jornal, ele tem bastante miniaturas de caminhão, galera, é legal pra caramba. E ele consegue customizar as miniaturas. Quem sabe a gente não consegue filmar um trecho, um pedaço, ou alguma coisa que ele já fez pra trazer pra vocês. Prometo que eu vou entrar em contato com ele, esse ano sai esse vídeo aí, eu não sei se ele não quiser, né, aí eu não posso fazer nada, galera. Mas eu vou entrar em contato, não sei se ele é inscrito do canal, que com certeza o Davi deve falar do meu canal pra ele. Eu vou estar entrando em contato aí, pra gente estar filmando ali, mostrando, vai ser legal pra caramba. Tem projetos legais aí, galera, pro canal. Vamos ver aí o que a gente consegue trazer, né. Tá bom, meus queridos? Vamos pro vídeo que tá bacana. Já me alonguei muito pra variar, né. Gosto de me alongar e fico batendo a mão. Vou dar um tapa na minha cara, ver se para de ficar batendo. Para, Leandro. Eu vou ficar batendo a mão em cada mania que a gente tem. Galera, é isso aí. Vamos lá pro vídeo que tá bacana, miniatura 1x24. Fui! Tá bom, meu Deus! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal É meus queridos, hoje trouxemos essa bela miniatura da escala 1x24 É uma Ford Picape F100 de 1969 galera, inclusive eu tenho uma dela do modelo 1x43, quer dizer modelo não, da escala 1x43 E é muito mais detalhada, mais pra frente eu vou estar trazendo, ou a gente pode fazer até um comparativo, não sei Comentem aí o que vocês acham Que a gente pode mostrar a diferença das escalas E é bem mais realista a 1x43 do que essa 1x24, apesar que a diferença dessa é que ela abre as portas, abre capô É uma miniatura muito simples, tá galera? A gente vai estar olhando, apesar de ela abrir porta e capô Vou estar mostrando ela em detalhes e a gente vai conversando, beleza? Acompanha aí em detalhes para vocês! Ó, já vamos começar por aqui na traseira Essa picape aqui galera, ela tá até já meio que desbotando aqui, tá? Já tô um ano e meio com ela aí E a gente vê que o material que simula o metal aí É, seria um metal, né? Não um alumínio Ele já tá se deteriorando, né? Com um ano e meio aí Pra você ver a qualidade da miniatura, né? Leandro, o que você fez? Galera, essa miniatura aqui Eu comprei numa banca de jornal na Avenida Paulista Foi até barato na época Que hoje em dia tá muito mais caro, né? E eu pintei aqui galera, ó Um esmalte Peguei esmalte de unha vermelho E eu pintei, porque aqui ela vem verde Então uma dica aí pra vocês Que gostam de Dessa escala de miniatura, né? E às vezes ela não vem na cor Ela só vem quando é vermelha Então você pega uma cor diferenciada Olha o destaque que deu, galera Ficou muito legal, né? Olha Deu um realismo a mais, né? Pra vocês verem Um detalhe bobo Que as marcas não fazem, né? Às vezes dá vontade de pegar no pé De uma marca dessa Que custava pintar De vermelho Olha como ficou bonita, galera, né? Ó Como deu um destaque nela, né? Essas rodinhas aqui É bem, né? Falsier Vamos colocar assim, né? Não simboliza tanto Com naturalidade Não é tão fiel a cópia Que é a real Ó que legal, galera Aqui, se eu não me engano Eu acho que é o tanque de combustível, né? Ó Aí vem esse friso Apesar de ela ser simples, galera Ela É muito legal Essa picape As pessoas que vêm aqui em casa Chamam muita atenção O pessoal gosta Ó que legal O cromado aqui, né? Olha o retrovisor A parte da caçamba Que legal Acho que na época Vinha com estepe aqui, né? Aqui já não mostrou Aqui é o escapamento Ela abre o capô Ó Vamos ver a frente primeiro, né? A frente, que bacana Apesar desses detalhes Era bem bonitinho Aqui colocaram Pintaram Porque não custava pintar Aqui atrás também, né? Mas você pega um esmalte vermelho Galera, fica bem legal Ó Ficou muito bonito Olha que bacana, né? Esse aqui do Ford Aqui, ó Ela é bem simples aqui, não? O motor Então, olha aí, ó Bem simplona, galera Bem simplona Poderia ter caprichado mais, viu? Eu acho Particularmente Ficaria Ela já é muito bonita Imagina se dá um Um capricho Um talento especial Numa picape dessa Como não ficaria, né? Mesmo que aumentasse O valor E eu creio que venderia Olha que legal Aqui escrito Né? Ford 100 Mas na verdade É, a Ford F100 Bacana, né? Pessoal Ela abre As duas portas Por dentro também, ó Bem simplona Aqui tem o Retrovisor Olha lá, ó Tem um adesivinho, né? Que seria Da velocidade Do velocímetro É bem simplona, né, galera? Tem até a simulação dos pedais Olha lá As alavanca As alavanca E aqui A parte Debaixo da picape Deixa eu tirar esse zoom Aí, ó Até aqui Tem uns detalhinhos legais Aqui A parte de baixo, né? A alavanca Aqui, ó Aqui mostra os detalhes dela Ó A fabricante Acho que dá pra ver daí, né? Eu acho que é a Motor Max Eu acho que é isso Eu não consigo enxergar direito, tá, galera? Não sei se pra vocês Depois aí vai estar legal Deixa eu puxar no zoom Isso aí, ó Tá bem ruim Tem uns detalhes aqui Que infelizmente Eu não consigo enxergar direito, não Mas dá pra ver ali, ó Tem uma numeração Escalar 1x24 Olha lá, ó 1969 Ford F100 Picape Né? Tá dando um reflexo Medintina É isso aí, meus queridos Abração Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui 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 Fui